TN, CBN, Campo Grande, Recórdia, CBN. Quarta-feira, 24 de julho de 2024. A gigante do seu ar, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Rede de postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisa. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Casa Zalea, casa com seus sonhos. Vidrobox, para quem leva a qualidade a sério. DBC, agora. Elas correspondem a quase 42% dos fítulos do crime, considerado uma das formas mais graves de violação dos direitos humanos. Entre as pessoas e mulheres da Guiana, na Venezuela, em situação de vulnerabilidade. Os dois países fazem fronteira com o Brasil. Os dados do levantamento foram divulgados pelo portal de notícias G1. Muito bom dia, meu amigo Israel Espíndola. Bom dia para a nossa audiência também. Quarta-feira, 24 de julho de 2024. E vamos aos desaques do programa de hoje. Criança com TEA não consegue tratamento odontológico. Olha só, hoje nós temos papo reto e a visita do governador do distrital do Rotary. Nossa, caraca, curioso, falando dessa organização sobre as nações. Ele teve uma ruptura do tendão do tríceps esquerdo. Isso é o aspecto de uma cirurgia. A informação foi divulgada pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. No horário de Brasília, meio dia, dois minutos. Vamos acionar deles, a nossa equipe de reportagem. Olá, bom dia para você que está acompanhando o TVC agora. A Prefeitura publica decreto que prorroga a entrada gratuita aqui no Balneário Municipal de Três Lagos. Em instantes, você que oferece uma reportagem completa sobre este assunto. Olá, Israel. Daqui a pouco queremos falar das principais ocorrências do setor policiais registradas nas últimas 24 horas. Furto, violência doméstica, entre outros, crise. Todos os dados já já no pulseiro de prata. Olá, para você que acompanha o TVC agora. Daqui a pouquinho eu trago uma reportagem a respeito das obras do contorno rodoviário de Três Lagoas. É daqui a pouquinho. Facebook.com.br JPNewsMS e facebook.com.br Cultura TVC. Por lá, você que nos acompanha todos os dias já sabe, né? A apresentação, curtir, comentar e compartilhar à vontade. Facebook.com.br JPNewsMS e Facebook.com.br Eu queria começar com uma observação que é o seguinte. Você não consegue estar aí na rede social, mas pode entrar no nosso portal RCN67. O presidente Maduro disse que se ele perdesse a eleição, haveria um banho de sangue na Venezuela. Assim, o objetivo de intimidar os eleitores e fazê-los votar nele, Maduro, ou então que não aparecesse na votação. Já aqui, as pesquisas de opinião indicam que a provididade maior... 3509-7500. Gente, você que está chegando agora, aproveita. Se você tem rede social, já vai lá, siga a gente, curta a nossa página, né? Fica por lá também, porque às vezes tem promoção que é aqui na nossa central e lá na rede social também. Como o Dia dos Avós, que na sexta-feira nós teremos sorteios. Então, lá na página do JP News MS, você pode entrar na página, subir um pouquinho, se você tiver pelo celular, já vai estar lá, né? O ícone para essa promoção. O que você tem que fazer? Só postar uma foto dos seus avós. Se você é avó, vovô, se você é neto ou neta, pode todo mundo participar. Gente, presentes para você na sexta-feira. E 3509-7500 também é a nossa central de prêmios, onde você consegue participar aí, né? De todas as promoções, ficar bem antenado aí as informações. E, ó, tem gente que eu estou vendo no decorrer aí da programação do Grupo RCN, que está ganhando aí ingressos para o Kid Play Center Park. O quê? Pois é, diretamente no Grupo VIP. Kid Play Center Park. É aquele parquinho que está aqui em Três da Goz, instalado lá onde vai ser a festa do Folclore. E olha, gente, quem não passou por lá ainda, está muito legal. Tem a roda de canto, tem o carto do céu, tem várias coisas, vários atrativos. É muito legal. Eu quero. Eu também quero, porém nós não podemos. Ganhar? É. Pôsteres gigantes do Maduro. A senhora, dona Mari, que é a nossa rainha aqui, né? Que está cheia de contatos, de recebidos. Recebidos? Ah, entendi, eu entendi. Eu tenho mesmo recebidos, sabe? Rails. Boletos e contas para pagar. Isso é verdade. Mas de repente você na sua rede social lá, indica as coisas. Rails. Rails. Garantiu uns ingressos para a gente? O João ia adorar. Mas você ia ter com ele. Claro, é para eles. E o Dani? Não, e o Dani? Não, o Dani e a Lulu estão de férias lá em São Paulo. Ah, entendi. Mas você e a Fernanda então ia lá no Barco Vítico. Tem coragem, Israel? Sem não, hein? É interessante, porque o Maduro... Eu te digo, está aí, uma boa pauta, tem uma maior curiosidade, você acredita? Você nunca foi? Não. Como não? Nunca fui. Gente, se deixaram... Mas é tenso mesmo. Não, vamos sério. É tenso. Quem tem medo é tenso. Quem não tem é tenso também. Mas é gostoso. Ah, então. Eu não sei, eu não vejo. Kamikaze nunca foi? Kamikaze também não. Aquele que faz assim, ó, e você fica lá de frente do cabelo. Não. Você foi? Nossa. Inclusive o Kidplace Interpares tem que ter. Esse aí, acho que eu já ia deixar com o Natan. O Natan? É. Não sei não, o Natan, viu? É juntar você e o Natan, não dá um? Não, nesse do Kamikaze, confesso que eu já realmente, ele gera aí, né? Porque ele fica de ponta cabeça, não fica? Fica. Então... Dá uma paradinha de alguns segundos lá em cima. Não, não, não. Eu já fui na montanha-russa, daquele parque, inclusive, que a senhora já foi. Foi ano passado que a senhora foi naquele parque? Fui, no Beto Carreiro. Exato. No Beto Carreiro World fui. Então, eu fui na montanha-russa lá, vou te falar, hein? Não, eu gosto de adrenalina, confesso. Não, gostar de adrenalina é uma coisa. Mas tem vários tipos de adrenalina aí, né? Exatamente. Tem várias formas de você buscar aí esse hormônio do corpo. Kamikaze... Não é seu corte. Não precisa, não. Ó, nós estamos falando isso por quê? Porque vai você participar da promoção, gente. Pois é. Ah, e detalhe pequeno. Durante o programa, a Dona Mari fala várias chaves para esta central de prêmios, onde você pode concorrer, ó, em cada prêmio. Até viagem. Inclusive, eu sei que a gente já tem que ir, mas olha só, deixa eu te mandar, deixa eu entregar um abraço pra você do seu Jair. Hoje eu estava gravando uma promoção que vem aí lá no Supermercado Estomé, nosso parceiraço, um abraço do seu Jair, que estava lá comprando, fazendo as compras dele, gravou comigo e falou assim, ah, você é a Mari que grava com aquele grandão lá, ó. Viu? Você. Viu? Obrigado. Qual o Tomé que você estava? Lado do Cristo. É lá mesmo que eu vou. É? Vou. Tá vendo? Parceiraço nosso aqui do Grupo RCN. Sempre que a gente pode também, né? Promoções também fantásticas. Contamos com ele, promoções maravilhosas. Inclusive, está chegando uma aí pra essa central de prêmios. Então, ó, fica de olho. Maravilhoso. 3509-7500, beleza? Vamos, Dona Mari? Vamos. O TVC agora... Está no ar. Vem aí mais um Café com Negócios. O maior evento de empreendedorismo e networking da região de Três Lagoas. Dia 16 de agosto, às 7 da manhã, no Batilão Buffet, no centro. Márcio Viegas conduz um bate-papo leve, descontraído, com Alessandro Peralta, sobre tecnologia e inteligência artificial nos negócios. E com Jorge Abucáter, sobre turismo, hotelaria e empreendedorismo. Ingressos à venda na Influx Idiomas. Bora compartilhar experiências e fortalecer parcerias. Vagas limitadas, vagas limitadas, apoio Ener3, JVN Aço, Sebrae e Grandes Lagos. Promoção Grupo RCN. Realização Márcio Viegas. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam. Promoção Casa dos Sonhos. A casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Rede de postos Sete Mares. Casas Aleia. Morena Mulher. Instituto Visão Solidária. Casa das Cores. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Loteamento AT. Casa dos Sonhos. Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Promoção a Casa dos Sonhos. Oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção a Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN. Realizando o seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. Vidro Box. 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas. A Vidro Box conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio. Oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia. Garantindo um padrão de excelência. Na Vidro Box, cada projeto é tratado de forma personalizada. Sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra. Residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidro Box. Vidro Box. Para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Festival de Inverno Lojas G. Ofertas que vão aquecer a sua casa. Chaleira de inox ou colorida com apito 2,5 litros de R$ 79,99 por R$ 39,99. Panela de pressão polida 4,5 litros por apenas R$ 49,99. Chaleira elétrica inox Utilities 1,800 litro de R$ 84,99 por R$ 69,99. A Lojas G. Parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Festival de Inverno Lojas G. Vem aí! O Arraia no Instituto Visão Solidária. Super promoção. Lentes multifocal com foto sensível. A partir de 12 vezes de R$ 29,99. Sem juros nos cartões. Armação R$ 49,99. Na compra do óculos completo. São mais de 2 mil modelos para você escolher. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Confira o regulamento. Quando pessoas se unem por um mesmo propósito e decidem ser donas do seu próprio negócio, nasce assim uma cooperativa. Onde a relação é mais que um simples benefício. É mais facilidade. É mais produtividade. Mais proteção. Mais vantagens. É mais que uma escolha financeira. Cicobi Crede Vale. Fazer parte vale. Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto. E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto. Apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento, Lages Premix, Avenida Filito Miller 2309, fone 3521-3785. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população e seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da Previsão do Tempo. Dvc agora. Gente, previsão do tempo, a gente poderia ficar aqui falando apenas de tempo seco, né? Porque olha, até eu agora não tive escapatória, também a saúde já afetou aqui, a voz já tá, né? Quem tá aí acompanhando pode ver que já tá um pouco fã aqui, nariz congestionado e muito tempo seco aqui na nossa cidade. Nesta quarta-feira, a temperatura mínima registrada foi 15 graus e a máxima chega aos 32. Quanto à umidade relativa do ar, né? O alerta continua. Então, olha, como Israel fala sempre aqui, vale um balde de água, vale uma toalha molhada, bastante líquido, bastante água você pode ingerir, porque, gente, tá muito complicado, viu? Vamos abrir aqui a janela do TVC agora pra saber como que tá o tempo lá fora. Olha só, céu aberto, tempo seco aqui. Na verdade, até a árvore, né, tá sofrendo aí com esse tempo seco, mas eu imagino que é por conta, né, do inverno. Essas árvores aqui também caem bastante as folhas. Mas, olha, gente, tempo seco na nossa cidade e aquilo que você quer ouvir, que eu sei que é a chuva, não temos previsão de chuva pra Mato Grosso do Sul, tá? E, olha só, na segunda-feira nós falamos, né, sobre uma possível frente fria que estava prevista aqui pra Três Lagoas na semana que vem. Mas, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia, ela deve passar, sim, por Mato Grosso do Sul, em algumas cidades, mas não chega a Três Lagoas, tá? Então, vamos conferir aqui no nosso painel como que fica a temperatura para amanhã, quinta-feira já, né, gente? Amanhã já é quinta-feira, então Três Lagoas terá a mínima de 16 graus e máxima de 32. Braslândia, mínima de 15 e máxima de 32 também. Em Água Clara, mínima por lá é 14 e máxima de 32 graus. Em Aparecida do Tabuado, mínima de 17 e máxima de 32. Para Naíba, mínima de 15 e máxima de 32. E Inocência, mínima de 16 e máxima de 33 graus. Inocência, então, será amanhã a cidade mais quente, né, aqui da região leste de Mato Grosso do Sul. Israel Espíngula. Muito bem, estou aqui comentando, não, estou aqui cuidando o WhatsApp. Eu quero a sua mensagem, tá bom? O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, trabalha na evolução das obras de construção do contorno rodoviário aqui de Três Lagoas. Confira na reportagem da Ana Cristina Santos. São mais de 26 quilômetros de obras que ampliarão a capacidade de fluxo dos veículos que transitam pelo Estado em direção à capital de Mato Grosso do Sul ou a São Paulo. A previsão de entrega do contorno é para 2025. A obra receberá ao todo um investimento de 200 milhões de reais. O trecho inicia no quilômetro 261 da BR-158, intercepta a BR-262 no sentido Campo Grande e a BR-158 no sentido Brasilândia. E termina na direção com a BR-262, próximo a ponto sobre o Rio Paraná, em direção à divisa com o Estado de São Paulo. Ao todo, 450 trabalhadores se empenham na construção de sete obras de artes especiais, sendo três viadutos, uma ponte e três passagens de nível superior. Atualmente, a empresa trabalha na execução de dois viadutos, um sobre a BR-262 e o outro sobre o contorno ferroviário. E a partir do dia 1º de agosto, a empresa vai iniciar a última etapa de concreto nesse trecho do contorno rodoviário na região norte da cidade. A obra como um todo será concluída em 2025, mas esse trecho do contorno rodoviário na região norte ficará pronto ainda este ano. A rodovia está sendo construída em pavimento rígido de concreto que possui maior vida útil, como explica o engenheiro do DENIT, Milton Rocha Marinho. Tem uma camada de concreto chamada CCR, que é uma camada que funciona como base, e acima dessa camada vem a camada laje estrutural, que são as placas para concluir a pavimentação propriamente dita. Hoje, em termos de terraplenagem, preparativos, nós já temos 14,4 quilômetros concluídos. Então, falta essa parte de pavimentação e os dois viadutos maiores, que são da BR-262 e BR-158, que estão iniciando nos próximos dias. A gente tem a previsão ainda que eles fiquem prontos este ano. Isso nos dá a condição de colocar em uso essa parte do contorno norte. Assim que esse trecho do contorno na região norte for concluído e tiver condições de uso, o DENIT já vai liberar para uso, desafogando assim o fluxo de veículos da BR-Ranufo Marques Leal, trecho urbano da BR-262. A vontade da gente era, como toda obra, inaugurar ela pronta, mas com a complexidade que existe hoje na BR-Ranufo Marques Leal, com esse trânsito de caminhões, principalmente o de madeira, mas a solicitação que aumentou muito ali, tem uma situação bem já complicada, a gente vai colocar, assim que concluída, a parte do contorno norte em uso. Isso deve se dar em janeiro, fevereiro do próximo ano, essa parte já está trabalhando. O engenheiro do DENIT destaca que hoje não existe nenhuma objeção para a execução das obras, pois a parte das desapropriações já estão resolvidas. A gente não tem nenhum tipo de restrição hoje, parte de desapropriações, os trabalhos todos estão, o que já não foi um concluído, falta pouquinho, cerca de 90%, a gente está trabalhando agora a questão do cinturão verde ali, das propriedades, das desapropriações das benfeitorias, sobre as terras da prefeitura, e são só 14 famílias que estão ali que vão ser indenizadas, essa parte das benfeitorias, as casas deles, as coisas que eles têm ali, e aí toda essa parte de desapropriação se torna concluída. As obras do contorno rodoviário vão desafogar não apenas a Avenida Ranufo Marques Leal, mas também o trecho urbano da BR-158, que corta Três Lagoas, denominado de Anel Viário Samir Tomé. Melhora muito, 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 porque ali hoje passa todo o transporte de carga da Eldorado Brasil, e também da Suzano, uma vez que a celulose elevada do terminal lá da Ferro Norte, em Aparecida e Itabuato, passa por ali. Então, todas essas caminhões, trimiões e bitrens que passam ali, vai sair dali e passar para o contorno. Esse já é um dado importante. E também caminhões de carga que talvez estejam fazendo o seu circuito, vindo de São Paulo para Selvíria, para subir Selvíria, Eldorado, é preferível fazer o contorno mais rápido do que cruzar ali com a intensidade da urbanização. Então, vai melhorar muito, muito. Inclusive, tanto a Ranufo Marques Leal como o contorno Samir Tomé vai ser bastante comerciais, porque eles vão ficar com folga, com tranquilidade ali, sem esse trânsito pesado, esse trânsito preocupante de longa distância, e vai ficar mais na densidade dos veículos da cidade. E isso dá condição de criar ali novos empreendimentos comerciais, imobiliários. Está aí, né? Esta obra que pretende tirar esse fluxo de caminhões da área central, principalmente lá da Ranufo. Então, não vemos a hora disso acontecer, porque realmente vai desafogar aí essa quantidade de caminhões que transitam pela Ranufo. Mari Verdan. Cuidar da sua autoestima e enfatizar a beleza, você já sabe, né? Não é luxo não, gente. É necessidade. E claro, né? Que o nosso corpo também merece todo o cuidado. E o Salão Morena Mulher, que já está aqui em Três Lagoas há algum tempo, traz esse combo de estética corporal com esfoliação, hidratação e massagem relaxante por apenas R$ 130. O Salão Morena Mulher, sempre com promoções e preços que cabem no seu bolso para deixar você ainda mais linda e agora relaxada. Corre lá no Instagram, arroba Morena Mulher 3L ou baixe o aplicativo Morena Mulher e fique por dentro das promoções especiais. Morena Mulher é a beleza que cabe no seu bolso e está localizado no Shopping Três Lagoas. Corre lá. Israel Espíndola. Muito bem, agora vamos acionar Campo Grande, né? Gerson Vassoff, que tem os destaques nesta manhã da capital, porque tem lançamento por parte do Governo do Estado. Bom dia, meu amigo. Exatamente, Israel. Bom dia para você, bom dia para todos aí em Três Lagoas. Tem lançamento do Governo do Estado, viu? Para fomentar a expansão da área irrigada aqui em Mato Grosso do Sul e também impulsionar o crescimento da produção agrícola aqui no nosso estado com o uso sustentável dos recursos hídricos, o Governo do Estado, então, lançou o programa MS Irriga. Esse é um programa estadual de irrigações que terá investimento de mais de 6 milhões de reais para implementação do sistema em uma área de 230 hectares aqui no estado. Essa ação, ela visa aí o desenvolvimento integrado das atividades agrícolas e pecuárias e o Governador Estário Eduardo Rídeo destacou durante a solenidade realizada na tarde de ontem aqui em Campo Grande que esse programa, ele é um marco para o nosso estado. Ele também comentou que o financiamento para os produtores será oferecido pelo Banco do Brasil através do Fundo Constitucional do Centro-Oeste proporcionando, assim, condições favoráveis para quem deseja investir, então, em irrigação aqui no nosso estado. Ainda durante o lançamento realizado na Fama Sul foi anunciado também o edital Novo Siga MS que passará a contar também com o mapeamento completo das áreas irrigadas. A previsão é de aplicar 38, cerca de 38 milhões de reais no período de 5 anos e o edital receberá, então, recursos do Fundo para o Desenvolvimento das Culturas do Milho e Soja. Bom, ainda trazendo mais informações sobre isso para atender uma demanda global aí de 2050 a Organização das Nações Unidas prevê que será necessário o aumento da produção agrícola em 70% e com 80% será fornecido pelo Brasil. Então, nesse cenário que Mato Grosso do Sul se destaca por possuir abundantes recursos hídricos e grandes áreas aptas para a agricultura irrigada. Agora, voltando a falar sobre esse programa, o financiamento de projetos nas atividades de irrigação junto ao FCO, que é o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, tem registrado aí um crescimento aqui no estado. O número de projetos, então, tem aumentado aqui em Mato Grosso do Sul e também, consequentemente, o número de financiamentos para esses projetos de irrigação. Em reunião realizada no dia 11 de julho, o Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis pelo FCO foram aprovados R$ 28 milhões em projetos de irrigação nos municípios de Cacilândia, Rio Brilhante e Paraíso das Águas. O governador do estado, ainda durante o lançamento, então, ele concluiu e eu vou trazer essa fala para vocês, tá? O Mato Grosso do Sul, o MS Riga, é um conjunto de ações em diferentes áreas que levam a maior competitividade para o irrigante. Todo produtor que quiser fazer investimento vai encontrar esse ambiente de competitividade para licença, crédito e também conhecimento. A demanda de irrigação esse ano já está perto dos R$ 60 milhões e no ano passado foi de R$ 134 milhões. Então, está avançando aqui no nosso estado e todos que forem buscar esse tipo de financiamento e a modalidade de irrigação aqui em Mato Grosso do Sul vão encontrar esse ambiente mais competitivo a partir desse lançamento feito pelo governo do estado. Esse foi o lançamento que a gente acompanhou ontem. Então, para quem quiser conferir todos os detalhes e as entrevistas, vai ter uma matéria lá no nosso portal RCN67 com tudo explicadinho também. Gerson, muito obrigado pela sua participação. A gente se vê amanhã aqui no TVC Agora. Obrigado, bom trabalho para vocês aí em Três Lagos e até amanhã. Muito bem, a gente segue por aqui. Agora com a Mari trazendo uma dica. Preste bem atenção, eu falei das palavras-chave. Mais uma agora, anote. Olha só, você já imaginou ganhar prêmios incríveis com a promoção Rexona Torça com Confiança? Pois é, gente. Muito fácil. São kits de Smart TVs LED 4K de 70 polegadas com cervejeiras elétricas e até uma viagem para conhecer o Vini Júnior lá na Europa. E para participar é muito fácil, viu? Compre o seu desodorante ou antitranspirante Rexona, cadastre o cupom fiscal e concorra. Manda a palavra-chave Rexona para o nosso WhatsApp que é o 3509-7500 ou escaneia esse QR Code que está aqui na sua tela para você descobrir como participar. Não perde tempo, é um presentão. Repensou uma viagem, uma cervejeira elétrica, TV de 70 polegadas. É, meus amigos, são prêmios e mais prêmios que não param. Então essa promoção é uma palavra-chave. É, Rexona. Você vai mandar para o nosso telefone 3509-7500, mais conhecido como a nossa central de prêmios. Israel Espíndola. E agora vamos falar de uma questão que tem deixado muitas famílias apreensivas. crianças e adolescentes com transtorno de espectro autista não conseguem o tratamento odontológico aqui em Três Lagoas. Isso porque muitos deles precisam de um atendimento urgente. entenda na reportagem. O vídeo que a nossa equipe de reportagem teve acesso mostra a indignação de uma mãe que não consegue tratamento odontológico para o filho. Maria Aparecida da Silva relata que o filho Danilo sofre do transtorno do espectro autista nível mais avançado da doença. E com isso, ele precisa de sedativo para o tratamento odontológico. Mas não encontra o atendimento nos postos de saúde de Três Lagoas. Eu não aguento mais, então eu tenho que falar, eu tenho que abrir minha boca e falar o que está acontecendo aqui na minha cidade. O pessoal, eu tenho esse meu filho, meu filho é especial, ele é autista, ele tem vários problemas de coordenação. E ultimamente, na verdade já faz tempo já que meu filho vem sofrendo de dor de dente. Eu não sei se vocês já sentiram dor de dente, mas o meu filho, ele está com os dentes da boca tudo podre. Atrás, no dentro do siso, está um panelão e está infeccionado lá atrás do dente dele. É que não dá muito para você ver, mas se você ver mais ou menos a situação dos dentes dele, ele não deixa mexer. E aqui na cidade não tem sedação. No vídeo, a mãe informa que ao buscar o atendimento para o filho, ela é orientada a ir para Campo Grande. Me mandaram eu uma época ir para Campo Grande, chegou lá, eu fiquei que nem um cachorro em Campo Grande, jogada. Sem um carro, sem ninguém para me ajudar. Me mandaram de volta para cá para me mexer com um monte de documentação, sendo que eu tenho ele, como que eu vou mexer? Aqui em Três Lagoas, eu acho que é uma cidade já com estrutura para ter uma clínica especializada para dentista aqui, porque isso está um desaforo. A nossa equipe de reportagem procurou a AMA, a Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Três Lagoas, de Mato Grosso do Sul, onde tivemos acesso a uma lista de crianças e adolescentes que aguardam o atendimento odontológico com sedação. Aqui em Três Lagoas, são 89 crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista, de nível 2 e 3, que precisam do tratamento odontológico com a sedação. E toda vez que procuram o atendimento pelo SUS, não conseguem e são informadas de que devem ir para a capital. A presidente da Associação, Neide Lima, confirma que essas crianças coem o risco por falta de tratamento e explica porque elas precisam da sedação. Então, nível 2 e nível 3, ele não consegue porque ele não tem a concentração de ficar sentado para o dentista abrir a boca para estar examinando e passando aquele aparelhinho. Eles não conseguem, aí tem que fazer a sedação. Aqui na cidade não temos esse serviço. Onde tem serviço é em Campo Grande e em Aracatuba. Ainda de acordo com a presidente do AMA, em Três Lagoas, as famílias conseguem o tratamento com sedação apenas na rede privada, que custa em torno de 2 mil reais. E a orientação que as famílias estão recebendo da Secretaria Municipal de Saúde é que acionem a justiça. O que eu fui orientada era ir para a justiça. Falei, justiça é impossível. Como vai para a justiça? Isso é desumano demais. Com nível 2, nível 3, não conseguir no dentista, eu tenho que sair da minha casa para ir para a justiça para conseguir. É uma coisa básica. Isso é muito simples, né? E esse serviço não é caro para ser implantado. Precisa mesmo, precisa de uma equipe, estudar como que faz. E também não é difícil, porque se tem no particular, por que não pode ter no SUS? Nós procuramos a Prefeitura de Três Lagoas e a assessoria de comunicação informou por meio de nota que os procedimentos odontológicos para pacientes PCD são realizados por um profissional especializado no Centro de Especialidades Odontológicas de Três Lagoas. Porém, em casos mais complexos, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, que exigem sedação em nível hospitalar, os pacientes são encaminhados para Campo Grande. A Secretaria Municipal de Saúde também informou que está realizando um levantamento para obter dados das pessoas que precisam de atendimento odontológico mais especializado para melhor direcioná-las na rede municipal ou em algum hospital de referência nos casos mais complexos. A nossa equipe de reportagem também procurou o Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul. Em nota, o CRO informou que entrou em contato com a Prefeitura de Três Lagoas. Para o Conselho Regional de Odontologia, a Prefeitura informou que está em fase de contratação deste serviço para que essas famílias não precisem ir até Campo Grande. Muito bem, vamos pontuar os fatos para que ninguém se sinta prejudicado. 89 famílias, 89 famílias não, desculpa, 89 crianças e adolescentes. Aqui em Três Lagoas existe o Centro de Especialidades Odontológicas do SUS. O que não tem é o serviço de sedação para essas crianças e adolescentes. E com isso, são encaminhadas para Campo Grande. Só que não é levar lá, vem cá Mari Verdan, vou te levar lá, já senta na cadeia. Não, você chega lá, se a consulta for duas da tarde, você tem que ficar esperando. Aonde? No relento. Volta? Sabe qual dia? Agora você imagina, uma criança, um adolescente com o transtorno do espectro autista. Foi semana passada que nós falamos aqui que o aquário, o aquário lá em Campo Grande, criou uma sala especial para essas pessoas que têm esse transtorno, para que se ela tivesse uma crise, ela entrasse nessa sala e pudesse se acalmar. Como é que você tira uma criança, um adolescente do transtorno do espectro autista e coloca num carro e viaja 330 quilômetros para Campo Grande? Se você não sabe, eu tenho que correr o risco de falar alguma bobeira aqui, mas a pessoa com o transtorno do espectro autista, ele está habituado com uma pessoa, não se pode mudar o professor. No caso do pai e da mãe, ele tem ali a referência de proteção. Luz, luminosidade, sons, tudo tem que ser conforme para ele. Estamos falando de inclusão social e a prefeitura ainda está estudando a possibilidade? Francamente. Francamente. Passou da hora, da capital da celulose, ter um profissional para fazer a sedação. Um, um, dois, francamente, mais verdade. Há mais de 25 anos, no mercado de Três Lagoas, a Vidrobox é referência em vidros e esquadrias de alumínio. Com foco, gente, inabalável em produtos de qualidade e tecnologia de ponta. A Vidrobox mantém um padrão de excelência que supera suas expectativas. Cada projeto é tratado de forma personalizada, garantindo que suas necessidades sejam atendidas com perfeição. Confie na Vidrobox, né, para que ela transforma os seus ambientes aí e deixa mais elegante, com sofisticação. Passa lá na Vidrobox, fala com os vendedores, eles irão te auxiliar na escolha certa. A Vidrobox fica ali na rua João Carrato, número 1040. Passa lá, faça uma visita, toma um cafezinho, leva o seu projeto e descubra por que a Vidrobox é a escolha número 1 em vidros e esquadrias de alumínio. Vidrobox, qualidade e inovação em cada detalhe. Israel Espíndola. Muito bem. Ó, vou para um rápido intervalo comercial. No próximo bloco tem pulseira de prata. Não saia daí. DBC Agora Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Postos Nikkei e Paraty Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos DMS Fibra Ener3 Vidrobox Suco Prats Vive Empreendimentos Casa dos Sonhos Grupo ICM Juntos a gente faz a diferença Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos O Hospital Cacemes de Três Lagoas Oferece atendimento especializado Exames laboratoriais Diagnóstico por imagem Centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal Além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento Ficamos localizados na rua Bruno Garcia 2330 No Jardim Primaveril Mais informações pelo 3919 1100 Bem-vindo a Aleia Três Lagoas Condomínio fechado com construção eficiente, exclusiva e segura Entrada facilitada E com o Minha Casa Minha Vida você tem subsídios de até 53 mil reais Vendas aceleradas Corra e garanta a sua casa Aleia Visite nossa loja Rua João Carrato 333 em Três Lagoas Fale conosco 993 18 40 73 A Aleia casa com seus sonhos Vem aí o Arraia no Instituto Visão Solidária Super promoção Lentes multifocal com foto sensível A partir de 12 vezes de 29,99 sem juros dos cartões Armação 49,99 na compra do óculos completo São mais de 2 mil modelos para você escolher Entre as Lagoas Mato Grosso do Sul Na rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Confira o regulamento Festival de Inverno Lojas de Ofertas que vão aquecer a sua casa Manta Pet Colors Liza ou estampada 70 por 94 centímetros De 16,99 por 12,99 Lasanheira Marinex com tampa 5 litros Natir Figueiredo De 69,99 por 49,99 Varal de chão com abas Slink 129,99 por 79,99 A Lojas de Parcela suas compras em 12 vezes sem juros dos cartões Festival de Inverno Lojas de Quem ama cuida Por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui Além de promoções todos os dias Você também pode pedir seu cartão Sete Farma E ter até 5 dias para pagar Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Cuidar de você mesma não é luxo É necessidade Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento Designer de sobrancelhas Manicura e pedicura e muito mais Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas Esta semana por apenas 10 reais você tem dupla chance de ganhar muito dinheiro E um tecro a zero quilômetro O MSCAP é regional Por isso é mais fácil ganhar Tem sempre um ponto de venda próximo de você Aqui você conhece os ganhadores e conferimos na hora E comprando o MSCAP você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande No Super Giro 20 prêmios de 1.500 reais No primeiro e segundo sorteios 10 mil reais em cada No terceiro sorteio 15 mil E no quarto sorteio um Ponte Croce zero quilômetro MSCAP ajude e concorra Agora tá na hora O TVC agora Tá na hora do Pulseira de Prata O TVC agora Muito bem de volta com o TVC agora E neste bloco Pulseira de Prata As ocorrências policiais nas últimas 24 horas em Três Lagoas Pois é meu amigo Se tem uma coisa que não entra de folga é a bandidagem Um homem de 34 anos foi parar na delegacia Após ser flagrado com porções de crack, cocaína e 20 reais do bolso Em um ponto que é frequentado por usuários de drogas Para os policiais militares O suspeito alegou ser usuário de droga E que vendia e revendia aproximadamente 80 reais Que esse era para o seu consumo Vamos ao vivo com Alfredo Neto Que está nas ruas de Três Lagoas Para detalhar este caso Bom dia meu amigo Olá bom dia Israel Bom dia a todos que nos acompanham Então Israel Ele tentou dar esse migué Nos policiais militares do Getan Que não caiu na conversa mole desse homem de 34 anos Que se disse usuário de entorpecente Ele foi flagrado durante a madrugada de ontem Durante uma fiscalização da polícia militar Na praça que fica ali no bairro São Jorge Divisa com Paranapungá Na Antônio Estevão Leal Onde esse homem estava com duas porções de crack E uma de cocaína no bolso Além de 20 reais Para os policiais militares Ele contou ser usuário de entorpecente E disse que teria pago 10 reais na droga A porção de crack Ela poderia ser fracionada E render ainda mais 5 porções E ser revendida O que totalizaria um lucro de 80 reais Se fosse vendido junto com a cocaína Mas a versão dele de ter pago 10 reais Nesses três pinos de entorpecente Não convenceu os policiais militares Que sabidamente sabiam O valor desse entorpecente Que não seria barato E o homem acabou levado por tráfico de drogas Para a delegacia DEPAC Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Lá a polícia civil ouviu o homem Mas devido a nova legislação Este homem acabou sendo autuado Pelo delito de posse de entorpecente Para o consumo pessoal Foi liberado E irá acompanhar o processo em liberdade O entorpecente apreendido Vai ser anexado ao processo E descartado posteriormente Assim que a justiça entender necessário Mas chama a atenção que Por conta dessa nova legislação Israel Muitos dos traficantes Assim como os especialistas Da segurança pública já anteviam Muitos acabam andando aí Com pequenas frações de entorpecentes Em caso de ser abordado Pela polícia militar Ou pela polícia civil Acabam metendo esse migué De ser usuários Para não ser presos Enquadrados no crime de tráfico de drogas Que tem aí uma penalização Um pouco mais rígida E a polícia militar Vem aí fazendo frequentemente A operação Cidade Tranquila Para tentar coibir Esse tipo de crime A venda e a comercialização E uso de entorpecentes Em locais públicos Como as praças Onde as famílias Utilizam para poder ter ali Um momento de recriação Com os filhos E acabam ali se deparando Com a livre venda E uso de entorpecentes Pelos traficantes E usuários Que fazem desses locais públicos Um verdadeiro palco de terror Onde as famílias São expostas A cenas degradantes De pessoas que acabam No submundo Do uso e dependência Da droga em Israel O meu medo Alfredo Neto É que no futuro O policial militar Que fizer essa prisão Tem que ir lá pedir desculpa Para o bandido Falta bem pouco Vocês ouviram Um ponto onde ali É só usuários de drogas A polícia vai lá Combater o crime Essa maldita droga Que está deslacerando a família O policial está lá Colocando a vida dele em risco Prende Leva Por favor Seu bandido A porta está aberta Pode ir embora Seu usuário Não é bandido Seu usuário Não é traficante Agora Agora senhor policial O senhor vai lá pedir desculpa Que coisa feia Prendendo traficante Onde já se viu Só falta isso Só falta isso Que absurdo Que absurdo Dona Mari Dona Mari Verdun Vai contar para a gente O que não é um absurdo Que é economia Olha Israel Falou de economia Promoção E liquidação Todo mundo gosta Nós Translagoense Amamos E você sabe onde encontra? Lá na loja G Gente Ofertas incríveis Que eu falo para vocês Se você não comprou edredom Agora é a hora Porque tem edredom Estampado casal De R$2,20 Por R$2,40 De R$89,99 Por apenas R$39,99 Não é só edredom não Tem tapete berlim também De R$1,40 De R$89,99 Por apenas R$44,99 Se você está precisando De centro de mesa Escamado Lá tem diversas cores De R$39,99 Por R$19,99 Aquele conjunto de pote Que eu adoro E você também Dona de casa gosta São 10 peças Lá na loja G De R$19,99 Por R$9,99 Cada E olha só Gente Carrinho de feira Tecido Cores sortidas De R$79,99 Por R$39,99 Você está pensando Que acabou? Não Tem panela de pressão De R$4,50 Por apenas R$99,99 Cada Toda oferta Essa oferta É válida Até o dia 31 de julho Ou enquanto Durar os estoques Então corre lá Que eu sei que você está Precisando de uma panela nova Eu sei que você adora Esses potes Para fazer a marmitinha Da semana Loja G É o lugar onde você Faz todas as suas compras E parcela em até 12 vezes Sem juros Fica aí a dica Israel Espíndola Muito bem Voltamos Para o setor Policial Após A terceira Delegacia de Polícia Civil De Três Lagoas Receber uma informação Que uma máquina Furtada No interior Do Paraná Poderia estar aqui No Mato Grosso do Sul Uma ação conjunta Da inteligência Entre a terceira DP A delegacia De fronteira A DEFRON Foi planejada Para impedir Que essa máquina Fosse levada Para o país vizinho No Paraguai Eu volto novamente Com o Alfredo Que está lá nas ruas Para contar Para a gente Em detalhes Está com você Alfredo É Israel Maquinário esse Avaliado em aproximadamente 700 mil reais Máquina que teria sido Subtraída No interior Do Paraná 560 quilômetros De distância De Translagoas Na cidade De Doutor Ulisses Próximo A capital Curitiba Após a subtração Dessa máquina O proprietário Teve a informação De que a última Localização dela Teria sido em Três Lagoas Procurou a terceira Delegacia de Polícia Civil Onde repassou as informações E a Polícia Civil De Três Lagoas Passou a investigar O caso E descobriu Que essa máquina Teria sido Levada ali Para a região De fronteira A cidade de Amambai Onde teria sido A última localização Dela A Polícia Civil De Três Lagoas Por meio da terceira DP Trocou informações Que a DEFRON Delegacia de crimes De fronteira Que montou Uma operação E conseguiu Localizar a máquina Em uma área rural Às margens Da MS395 Ali em Amambai Próxima de vista Com o país Vizinho Paraguai No local Havia duas pessoas Duas pessoas As que não deram Muitas informações Foram presas Para ser investigadas E a máquina Foi recuperada Levada para a delegacia De Dourados Aonde foi periciada Na perícia Foi constatado Que a máquina Já havia Tido ali A numeração De identificação De motor De chassis Enfim As numerações Que vem de fábrica Para fazer a identificação Já adulteradas Pela quadrilha Após Eles fazerem Essa adulteração Iriam mandar A máquina Para o país Vizinho Aonde ela Ficaria um tempo E posteriormente Voltaria para o Brasil Aonde iria Integrar Alguma empresa Para fazer serviços Para terceiros Agora a polícia Abriu o inquérito Para investigar Quem são os autores Do roubo Dessa máquina Quem foi Que participou No transporte Para quem Essa máquina Seria repassada E quem foram As pessoas Que fizeram A adulteração Do sinal identificador Dessa máquina Para que ambos Respondam pelos crimes Praticados O inquérito policial Já foi aberto E segue investigado Pela polícia civil De Mato Grosso Sul E também pela polícia Civil do estado Do Paraná Israel Tá certo Alfredo Parabéns aí A polícia civil Na terceira DP E também A Defron Pelo excelente trabalho Contra o crime Organizado Alfredo obrigado Pela sua participação Uma boa tarde Para você Amanhã a gente volta A se ver novamente Se a Maju deixar Porque a Maju Parece que já está Batendo na porta Já querendo chegar no mundo Se ela deixar O senhor entra aqui Comigo no pulseira de prata Tá bom? Boa sorte meu irmão Muito bem Vem pra cá Ponto final No setor policial Agora Vou ver se eu vou Conquistar Ou tentar Pelo menos Um ingresso Não Ei Marverda Mas você é ruim de coração Você não Jesus Cristo Mas você sim Pode concorrer Terá cinco ingressos Para levar A criançada Lá no Kid Play Center Park Então corre É só você mandar Para o nosso WhatsApp A nossa central de prêmios 3509-7500 Você vai mandar Grupo VIP Pronto A gente vai te colocar No grupo E o sorteio acontece Por lá mesmo Eu já desejo Boa sorte Para você Porque o sorteio acontece Nesta semana Nesta semana Ó E nesse grupo VIP Pode ficar tranquilo Que não tem bom dia Boa tarde Boa noite Não Exato É só o sorteio Lá você concorre Então Os cinco ingressos Lá para o Kid Play Center Park Eu quero Eu também quero Mas é você Faz o Stories Mas é você Que pode participar Neste caso Israel Espíndola Não é válido o Story Mas você Pode participar Na nossa central de prêmios Nossa central de prêmios Muito bem Vamos dar um pulo Nas redes sociais Vamos Do facebook.com JP News MS Facebook.com Cultura TVC E saber quem está Por lá Por favor Israel Eu Sim Bia Bia Bom dia Minha garganta já está Bia Bia Bom dia Bom dia Beijo Bia Muito obrigada Simone Lúcio Sampaio Oi Mari Israel É a Flavinha Hoje eu tenho Tento companhia Ah eu tenho a companhia Da minha prima A Evelyn Então por favor Dona Mari Um beijo Para a Flavinha Outro beijo Para a Evelyn Que é a prima E também para a mamãe E para o papai Isso Beijo para vocês Muito obrigada O Silvério Ferreira Rodrigues Batendo ponta aqui conosco Obrigado meu irmão Bom dia E uma ótima tarde A todos Um abraço O Vicente Verso Jussara Bom dia Mari Israel Assistindo aqui Do bairro Vila Aro Um abraço Pessoal da Vila Aro Um abraço Todos os moradores A todos os moradores Da Vila Aro Olha a cultura Bia 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 está aqui Está lá no JP Também mandando bom dia O que mais? A Leila Maria Maravilhoso dia para vocês Para você também Leila muito obrigada Para a pastora Rosa A pastora Rosa Diogo Bom dia Obrigado O Ribamar também está aqui com a gente Lá do Macapá Exatamente Estou no trabalho Bom dia para vocês Obrigado Um bom dia para a senhora também Muito obrigada A Emília Santos Mandando bom dia Maria Aparecida Rosa Maria estou com saudade Você estava sumida Bom dia Mari Verdã Israel Deus abençoe sempre vocês Israel A ciclovia da Avenida Rosário Congro Neto até agora nada Né? Até agora nada Aqui na Avenida Rosário Congro Necessitamos Cadê? De uma ciclovia urgente Pois é Precisamos mesmo Alzira Pereira Mari cadê a nossa foto Alzira eu mostrei ontem Viu? Mostrei a nossa fotinha ontem Aqui Não sei se você não conseguiu acompanhar Mas lá na nossa live No Facebook Fica salvo Então dá uma olhadinha No programa de ontem Tá bom? E já fica de olho na sua caneca Já pede mais caneca aí para você Um beijo Tá bom? O Vitor Hugo Bom dia Manda um beijo para minha mãe Sandra Regina dos Santos Hoje ela está muito linda Olha aí Olha o Vitor Sandra Um beijo Beijo Seu filho é maravilhoso Viu? Maravilhoso Muito bem Você continue participando conosco no Facebook da Cultura No Facebook do JP News Que a gente vai aqui monitorando E vamos aí falando quem está por lá Exatamente No próximo bloco Temos o papo reto Porque estamos recebendo aqui em nossos estúdios O governador do distrito 4470 do Rotary International O Alvimar Lima E a gente vai saber sobre o trabalho do Rotary Em Três Lagoas No Brasil E no mundo Tá bom? Não saia daí É já já Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar E participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentão Como são? Casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves que podem abrir A casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Rede de postos Sete Mares Casas Aleia Morena Mulher Instituto Visão Solidária Casa das Cores Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento AT Casa dos sonhos Grupo em 100 Juntos a gente faz a diferença Bem-vindo a Aleia Três Lagoas Condomínio fechado Com construção eficiente Exclusiva E segura Entrada facilitada E com o Minha Casa Minha Vida Você tem subsídios de até 53 mil reais Vendas aceleradas Corra e garanta a sua casa Aleia Visite nossa loja Rua João Carrato 333 Em Três Lagoas Fale conosco 993184073 Aleia Casa com seus sonhos Quando pessoas se unem por um mesmo propósito E decidem ser donas do seu próprio negócio Nasce assim uma cooperativa Onde a relação é mais que um simples benefício É mais facilidade É mais produtividade Mais proteção Mais vantagens É mais que uma escolha financeira Cicobi Crede Vale Fazer parte Vale Quem ama cuida Por isso nós da Farmácia Sete Farma Cuidamos de você Os melhores produtos Com os melhores preços Você encontra aqui Além de promoções Todos os dias Você também pode pedir Seu cartão Sete Farma E ter até 5 dias para pagar Entregamos em toda a cidade Pelo WhatsApp Na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Festival de inverno Lojas G Ofertas que vão aquecer a sua casa Chaleira de inox ou colorida Com apito 2,5 litros De R$ 79,99 por R$ 39,99 Panela de pressão polida 4,5 litros por apenas R$ 49,99 Chaleira elétrica inox Utilities 1,800 litro de R$ 84,99 por R$ 69,99 A Lojas G Parcela suas compras em 12 vezes Sem juros dos cartões Festival de inverno Lojas G Vem aí O Arraia no Instituto Visão Solidária Super promoção Lentes multifocal com foto sensível A partir de 12 vezes De R$ 29,99 Sem juros dos cartões Armação R$ 49,99 Na compra do óculos completo São mais de 2 mil modelos Para você escolher Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul Na Rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Confira o regulamento Cuidar de você mesma não é luxo É necessidade Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes Escovas, alisamentos Mechas, tratamento Design de sobrancelhas Manipura e pedicura E muito mais Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas Precisando abastecer o seu veículo A melhor opção em postos de combustível Você encontra aqui na rede de postos Sete Mares Há 21 anos no mercado Você tem a segurança de só quem sabe o que faz Posto Atlantique Maresia Sete Mares E posto Maré Todos com atendimento 24 horas Tanto na nossa pista de abastecimento Quanto nas nossas conveniências Produtos de qualidade Com atendimento de excelência Você só encontra aqui na rede de postos Sete Mares Além da troca de óleo e lava-jato Como você pode ver A rede de postos Sete Mares Tem tudo o que você e o seu veículo precisa Vem para a rede Estamos aguardando você Promoção a Casa dos Sonhos Oferece chance única De conquistar a sua casa própria No loteamento AP Chegou a promoção A Casa dos Sonhos Da Vive Empreendimentos E Grupo RCN Em Três Lagoas Concorra a uma casa com dois quartos Mobília completa Energia solar E muito mais É fácil participar Compre, cadastre-se pelo QR Code E concorra Sorteio ao vivo no TVC agora Vive Empreendimentos E Grupo RCN Realizando seu sonho da casa própria Acesse vive.com.br Para mais informações Muito bem, de volta com o TVC Agora Neste quadro Papo Reto Estou recebendo aqui em nossos estúdios O governador do Distrito 4.470 Do Rotary International O senhor Alvimar Lima de Castro Primeiramente gostaria de agradecer o senhor A visita e a ter aceito o nosso convite Obrigado Eu que agradeço É um prazer imenso Estar aqui em Três Lagoas Com os companheiros Rotarianos É uma cidade muito acolhedora E apesar de ser uma visita de trabalho São momentos muito agradáveis Que estamos passando aqui Muito bem Para a gente começar o nosso bate-papo A gente tem Principalmente nós aqui observamos No início do ano A atuação do Rotary Em uma ação muito nobre Inclusive Envolvida nas questões das famílias No Rio Grande do Sul Mas qual que é o objetivo do Rotary Para a sociedade? O Rotary Por ser uma organização Não política e não governamental Ela adquire algumas condições Que outras entidades não possuem No sentido de levar o seu trabalho Para algumas áreas Onde há restrições nesse sentido Principalmente em outras partes do mundo Como o Médio Oriente Como o Norte da África Onde os Estados Unidos não conseguem entrar Cruz Vermelha, ONU E o Rotary entra No sentido de identificar Necessidades nas comunidades Que de nós precisam E fazer alguma coisa Pelo povo Pela comunidade Esse é o trabalho do Rotary No mundo inteiro Um trabalho voluntariado Não se tem salário em Rotary Não há emprego em Rotary E as pessoas Doam as suas habilidades O seu trabalho voluntário No sentido de melhorar comunidades Sempre com a filosofia Num todo Senhor Vilmar O trabalho voluntário não tem salário Mas trabalho tem bastante Trabalho tem bastante Até pagamos um pouco Para fazê-lo Mas temos muitas parcerias Parceiros do comércio Parceiros da política E pelo conhecimento De nossas obras Nós conseguimos O engajamento Dessas parcerias Que nos viabilizam De uma maneira um pouco melhor As nossas ações Os nossos trabalhos E enfim A melhoria de vida Das comunidades Qual que é o objetivo Da sua visita Aqui em Três Lagoas hoje? É O objetivo das visitas E isso está acontecendo No mundo inteiro Nós somos no mundo 531 distritos De Rotary Cada distrito Tem uma centena De clubes Cada clube Tem dezenas De associados Somos Rotarianos 1 milhão e 500 mil Rotarianos Aproximadamente Hoje no mundo Contando O Rotary Mais tradicional E também os jovens Que nós chamamos De Rotaracti Nós já passamos De 1 milhão e meio De associados E esse trabalho É feito Pela identificação Das necessidades Em cada comunidade Por isso A importância Do clube de Rotary Porque O clube está Inserido Numa comunidade Onde nós Podemos Avaliar As suas Reais necessidades Então O Rotary Faz projetos Nesse sentido Apoiado pelo Rotary International E também Por parceiros Locais Então O presidente Do Rotary International Precisa Desses dados Alimentados Na internet Para conhecer um pouco De todos os clubes Do mundo Porque eu estou Porque eu estou aqui Mas as pessoas A comunidade do seu distrito Do seu distrito E daí levantar as informações Quanto aos seus limites Abrangências Facilidades Propostas imediatas Parcerias Enfim Um interface Para a viabilização De algum trabalho Comunitário Para a gente entender Quem está em casa Principalmente O senhor é o governador Do distrito 4.470 Qual que é a dimensão Desse distrito Quais os municípios Compõem esse distrito Interessante A sua pergunta Porque nós Vemos De uma maneira Diferente As divisões De Rotary O Rotary Não obedece Limites geográficos Políticos Ele obedece A uma faixa No globo terrestre Entre os trópicos E essas faixas É que inserem As suas comunidades Então nós temos O Brasil Sendo varrido Por duas grandes faixas A faixa 29 E a faixa 31 Nós fazemos parte Do Brasil E somos No Brasil 31 distritos Cada distrito Tem uma faixa De atuação O nosso Pega O noroeste Do estado de São Paulo Mato Grosso do Sul Todinho E a faixa Leste do Paraguai Com clubes Em Pedro Juan Cabaleiro Então Esse é o limite Do 4.470 E fica O senhor Como governador Responsável De todas essas áreas Exatamente Olha só Bom Estudei um pouquinho Estudei um pouquinho Alguns dispositivos Alguns dispositivos Para melhorar a vida Das crianças Na República Dominicana Na América Central E ali Cuidando De um Mecanismo Que punha em funcionamento Os filtros de água Que um deles parou Algumas crianças Se aproximaram dela E pediram para ela Fazer a mágica De novo Ela disse que ficou Surpresa Que aquilo provocou Mudanças maiores Nela Do que Propriamente Na comunidade Porque o que era Para ela Um simples Procedimento técnico Estava sendo entendido Como uma verdadeira Mágica Pelas comunidades Beneficiadas Em realidade É isso que acontece Diante de nossas ações Às vezes Trabalhamos Numa comunidade Que não tem A quem recorrer mais Com problemas No governo municipal Estadual Federal E outras associações No entorno De Dourados Por exemplo Nós estávamos Com mortalidades infantis Pela utilização De água potável E o A de Libiton Em mananciais Nós instalamos Filtros de água Ali Isso melhorou muito É diferente a necessidade De uma área De acordo Com De acordo Com as suas Particularidades Culturais E sociais Por exemplo Ali nós temos Uma necessidade Em vista Das inúmeras tribos De índios Se pegarmos Um grande centro Como Arsatuba Capo Grande As necessidades Serão outras Isso é identificado Pelos clubes de Rotary Que desenvolvem As suas ações E que elas Devem ser entendidas Como uma mágica Daí Stéfani Propor o lema Para o ano Para esse ano Rotário A mágica do Rotary Acho que foi assim Muito feliz o tema O lema Muito bacana Muito bacana mesmo Sr. Alvimar Meu avô já dizia Que quando a conversa É boa O tempo joga contra Sim O nosso tempo é muito curto Inclusive já se passou Os dez minutos Exatamente Mas antes de encerrar Gostaria que o senhor falasse Da sua agenda Hoje aqui em Três Lagoas Reuniões Conversas Como é que está? Sim Três Lagoas É uma cidade Bastante atuante Nós temos Três clubes De Rotary E temos também Os jovens O Rotary jovem Ele Contempla uma faixa Dos 12 aos 18 anos Isso se chama Interacte E depois dos 18 anos Rotaracte Temos também Esses clubes de Rotary Temos em cada uma Dessas regiões Que chamamos de setores Um braço do governador Que o auxilia Junto aos clubes Para administrar O setor Aqui no nosso setor Nós temos O José Parício O José Parício É nosso governador assistente Uma pessoa fantástica Que está trabalhando Com os Rotaries E com os jovens Uma agenda Para estarmos visitando Alguns projetos Que foram realizados Pelo Rotary Outros Que serão realizados Ainda E enfim Para traduzirmos Essa visita De trabalho Em dados Que podem ser Que possam ser Compartilhados Muito bem Conversei com o governador Do distrito 4470 O senhor Alvilmar Lima de Castro Ele está aqui Em Três Lagos Vai participar De várias reuniões Aqui hoje Na período da tarde Com todos Os Rotarianos Rotarianos Aqui em Três Lagos Obrigado senhor Alvilmar Obrigado Prazer enorme Estar aqui Eu gosto muito De falar de ações De grupos De organizações Quando se reúnem Para promover o bem Parabéns Muito obrigado Muito bem gente Vou para um rápido intervalo Organizar tudo aqui O TVC Agora E volto já Dia das mães Dos pais Das crianças Dos namorados Natal Nas datas mais importantes Para sua família O Grupo RCN Vai dar presentes Especiais Para quem é Tudo para você Compre nas empresas Participantes Preencha o cupom Virtual E concorra Atenção para as Empresas parceiras Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica especializada Botique do Café Família é tudo Mais uma promoção Grupo RCN Juntos Juntos a gente Faz a diferença Preencha Quando pessoas se unem Por um mesmo propósito E decidem ser donas Do seu próprio negócio Nasce assim Uma cooperativa Onde a relação É mais que um simples benefício É mais facilidade É mais produtividade Mais proteção Mais vantagens É mais que uma escolha financeira Cicobi Crede Vale Fazer parte Vale Bem-vindo a Aleia Três Lagoas Condomínio fechado Com construção eficiente Exclusiva E segura Entrada facilitada E com o Minha Casa Minha Vida Você tem subsídios De até 53 mil reais Vendas aceleradas Corra e garanta Sua Casa Aleia Visite nossa loja Rua João Carrato 333 Em Três Lagoas Fale conosco 993184073 A Aleia Casa Com seus sonhos Cuidar de você mesma Não é luxo É necessidade Venha para Morena Mulher E confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher Você pode fazer cortes Escovas Alisamentos Mechas Tratamento Design de sobrancelhas Manicura e pedicura E muito mais Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas Vidro Box 25 anos de dedicação e excelência Desde 1999 Atendendo Três Lagoas A Vidro Box Conta com uma equipe de profissionais especialistas No segmento de vidros E esquadrias de alumínio Oferecendo produtos de qualidade Elaborados com a mais alta tecnologia Garantindo um padrão de excelência Na Vidro Box Cada projeto é tratado de forma personalizada Sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra Residenciais ou comerciais Vai construir? Chame a Vidro Box Vidro Box Para quem leva a qualidade a sério Rua João Carrato Mil e Quarenta Esta semana por apenas dez reais Você tem dupla chance de ganhar muito dinheiro E um Tecróf zero quilômetro O MSCAP é regional Por isso é mais fácil ganhar Tem sempre um ponto de venda próximo de você Aqui você conhece os ganhadores E conferimos na hora E comprando o MSCAP Você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande No Super Giro 20 prêmios de mil e quinhentos reais No primeiro e segundo sorteios Dez mil reais em queda No terceiro sorteio Quinze mil E no quarto sorteio Um Tecróf zero quilômetro MSCAP Ajude e concorra Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria Eu sou a Sofia E hoje nós estamos aqui na Verticlora Onde você encontra Vazes, produtos de chifras, ativas, ornamentais E muito mais Isso mesmo, pessoal E a empresa Verticlora Realiza serviços Tentos, sítios, fazendas Serviços com caminhão-pipa Para irrigação E para encher piscina Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, na Verticlora E na Verticlora Tudo vai ser com braços abertos Para receber você E o endereço certo É aqui Na Verticlora Está se programando Para viajar Ou vai rolar pela cidade Precisa abastecer o seu veículo? Sua melhor opção Em poste de gasolina Está aqui Na rede de postos Sete Mares Nos postos Atlantique Sete Mares Marevias E Maré Você encontra tudo O que você precisa Combustível de qualidade Troca de óleo Conveniência E o melhor atendimento Da cidade 24 horas por dia Feito de postos Sete Mares Tudo o que você E o seu veículo precisa Promoção A Casa dos Sonhos Oferece chance única De conquistar a sua casa própria No loteamento AT Chegou a promoção A Casa dos Sonhos Da Vive Empreendimentos E Grupo RCN Em Três Lagoas Concorra a uma casa Com dois quartos Mobília completa Energia solar E muito mais É fácil participar Compre Cadastre-se pelo QR Code E concorra Sorteio ao vivo No TVC Agora Vive Empreendimentos E Grupo RCN Realizando o seu sonho Da casa própria Acesse vive.com.br Para mais informações De volta com o TVC Agora E agradecendo sempre A sua companhia Quem costuma ir ao balneário Está tendo benefício Da gratuidade na entrada Já há algum tempo E este recurso Será estendido até o ano que vem Conforme a decisão Conforme a decisão A reportagem Do Emerson William A Prefeitura de Três Lagoas Decretou a prorrogação Do prazo da entrada Gratuita ao balneário Municipal Miguel Jorge Tabox A decisão foi publicada Em diário oficial A entrada gratuita Fica prorrogada Até 1º de janeiro De 2025 Desde outubro De 2021 O balneário Municipal Não cobra taxa de entrada Aos banhistas Mas essa regra Não se aplica Aos quiosques cobertos E a rampa de embarcações Que continuam sendo pagas O valor dos quiosques É de R$ 40 Sendo gratuito Às terças e quartas Exceto feriados O uso deve ser agendado Antecipadamente A utilização da rampa De embarcações Atualmente Custa R$ 10 O balneário municipal Fica aberto De terça a domingo Das 8 da manhã Às 6 da tarde Para a turista Ivanete Que vem de Sorocaba Interior do estado de São Paulo A prorrogação Foi assertiva Ela que visita Três Lagoas Todos os anos Sempre leva a família No balneário A população daqui Merece isso É um local Que é um de divertimento Entretenimento Que todos podem curtir Na cidade Que é tão calorenta Assim Todo mundo Precisa desse apoio E você vê Que não é só A população daqui Também é utilizado Pela população Da região E as crianças Em período de férias Também curte muito E é um benefício Para toda a família Para a Suzana A entrada gratuita Deve ser garantida Sempre O custo de vida Da cidade Que é muito alto O salário muito baixo E a maioria Da população Que frequenta O balneário É de uma renda Mais baixa E eu acho Que deveria Sim, continuar Gratuito Atualmente O local Passa por reformas E ampliações Que serão entregues Até 2025 Como um deck Com tobogã Melhorias na praia E um restaurante Próprios Para este ano O balneário Tem retomado O projeto Da tardezinha Com uma edição A cada mês Como afirma A coordenadora Do balneário Natália Leite O ano passado Foi muito bem aceito Pela população Não só de Três Lagoas Como da região Porque o nosso público Aqui ele agrega Bastante pessoas De vários estados Também, né Então nós vamos colocar Praticamente todos os meses Pelo menos uma vez No mês Bacana, né Afinal de contas Estamos em julho Frio só de manhã Durante o dia Aquele calorão Tempo seco Nada melhor Do que passar Uma tarde Ali as margens Do Sucuriú Já de olho Ali no Paranazão Mari Verdano Mora em um dos bairros Com maior desenvolvimento Em Três Lagoas Pois é Você pode garantir O seu lote A partir de 360 metros quadrados Pronto para você Construir lá No loteamento OT Seja para você Morar ou investir Aproveite as parcelas Que estão a partir De R$ 499 Em um bairro localizado Apenas 5 minutos Do centro Próximo de comércio Serviços E de tudo Que você e a sua família Precisam O loteamento OT Oferece lotes A partir de 360 metros quadrados Prontos, né Para você construir Com parcelas A partir de R$ 499 Visite o stand Que está localizado No supermercado Tomé 2 Ou chame a equipe Para tirar suas dúvidas Através do WhatsApp 1733112901 É o loteamento OT E a Viva Empreendimentos Construindo histórias E transformando vidas Israel Muito bem Você que está em busca De novas oportunidades Preste muita atenção Quer aprender uma profissão? Desenvolver seus talentos? Fique atento Pois o Centro Juvenil Da Missão Salesiana Da Vila Piloto Está com inscrições Abertas para vários cursos Se você está em busca De desenvolver Novas habilidades E conhecimentos Não perca essa chance O Centro Juvenil Da Vila Piloto Está com inscrições Abertas para vários Cursos gratuitos De acordo com a Coordenadora Pedagógica Do projeto Sade Silva Os cursos funcionam Por meio de parcerias Então nós estamos Nesse primeiro semestre Nós ficamos com os cursos Do Conexão Profissional Mulheres Arteiras Que é esse projeto Financiado pela Suzano Então nós trabalhamos Diversos Nós tivemos aqui 17 cursos Entre eles Muito na área da beleza Ontem encerramos O curso de Design de Sobrancelha Estamos tendo O curso de Mecânica De moto Curso de Informática Cabelereiro Básico Agora nós vamos Estar lançando outros Com a Petrobras Nós ficamos Nesse primeiro semestre Sem o convênio Que foi já renovado Já foi assinado Então agora Nós retornamos Atendendo os adolescentes Do Eixo 1 Do projeto Girando o Futuro Na próxima semana Nós vamos lançar Já as matrículas Para esses adolescentes E para os adultos Nós vamos também Lançar cursos Para o mês de agosto O que nós fizemos? Nós temos agora Um link Que fica aberto A comunidade Então a comunidade Lá ela se inscreve É uma pré-inscrição Ela se inscreve No curso que ela quer Pode ser mais de um curso Esses cursos Tanto vai atender Os projetos da Suzano Quanto os projetos Da Petrobras E aí conforme vai montando As turmas Ou seja Aquilo que a comunidade quer A gente vai estar realizando Então lá tem uma grade De vários cursos Mais de 20 cursos Que nós temos lá E temos a sugestão Para você informar O que é que você quer fazer Para a gente poder buscar A execução desse curso E atender essa comunidade Sado explicou Que a ideia do Centro Juvenil É oferecer cursos Que atendam a demanda Do mercado de trabalho Montar cursos Que realmente vai atender A nossa comunidade Nós temos uma empresa Que entrou em contato Conosco Sobre a questão do corte Para costura Então a gente quer Montar essa turma E aí a gente está Deixando lá A disposição Para que aquele Que queira se inscrever Que buscam Essa oportunidade Se inscrevam E vai nos ajudar A melhor Iniciar Um curso Uma formação Que realmente Vai atingir A comunidade Na sua necessidade A coordenadora Detalha como E quais horários Funcionam os cursos Os de qualificação No período da noite Porém lá também Existe a forma De você falar Se você quer No período da manhã Se tu quer No período da tarde Se montar a turma Nesses períodos A gente pode chamar É lógico que A instituição No período do dia A prioridade É o adolescente Entendeu Então a gente deixa Mais os cursos Para o adulto No período da noite Temos o programa De aprendizagem profissional Também Hoje estamos Com 180 vagas Com 180 adolescentes Aqui com a gente Também é um link Que fica aberto Nas nossas redes sociais A qualquer momento O adolescente Que tenha 16 Entre 16 e 19 anos E que esteja Cursando o ensino médio Ou concluinte Ele pode se inscrever Ele vai se inscrever Todos os meses Nós chamamos aqui Um grupo de adolescentes Seguindo a ordem Dessa inscrição Eles participam De um dia de formação Que a gente chama De dia D Onde a gente explica O que é o programa Quem são as instituições Que nós atendemos Como você deve se comportar Na entrevista de emprego Seu currículo E aí montamos um perfil Quando a empresa solicita A gente direciona Seguindo o perfil Que a empresa solicitou Atualmente Muitas pessoas Têm procurado Os cursos Voltados para a área Do empreendedorismo Principalmente As mulheres Nós temos Várias empresas Que entram em contato Conosco buscando Buscando Essa mão de obra Qualificada O que a gente percebe Que eles estão Muito em busca Do empreendedorismo Então as pessoas Elas querem Fazer o curso Querem uma formação Para elas Serem o seu O seu patrão Entendeu? Então os cursos Que hoje nós Mais temos Busca Procura São cursos Na área de beleza As mulheres São a grande maioria Então é um curso Que você pode fazer Em casa Você não precisa Muito sair Logo você abre O teu salão O teu espaço Cursos na área De culinária Tem uma procura Muito grande Então as pessoas Buscam mais Para isso Buscando mais A questão do empreendedorismo Mas mecânica De automóveis Quando termina A gente já está Com todo mundo Empregado Apesar que muitos Já vêm em busca Do curso Já trabalhando Aí querem só Se aperfeiçoar mesmo Mas aqueles Que estão desempregados Acabam sendo inseridos No mercado de trabalho Olha que bacana Oportunidade tem Está aí Bater na sua porta Para você fazer O curso De qualificação E se preparar Tá bom? Basta procurar Vai lá No Missão Salesiana Da Vila Piloto Mari Verdan Você que tem O sonho De curtir O Rock in Rio 2024 Ainda dá tempo Junto com a promoção Do Kit Kat Seu Break Você pode levar E também Levar um acompanhante E também Se cadastrar Para concorrer A 40 mil reais E mais um dia De festival Com acompanhante Tudo pago Tudo pago Basta você enviar A palavra Rock Para o WhatsApp Que é o 3509-7500 A nossa central De prêmios E saber como Que participa Mas já estou te dando Aqui as dicas A primeira coisa Você já sabe Comprar o seu Kit Kat Depois você vai lá E cadastra O QR Code Também está aqui Na tela Para facilitar A hora de cadastrar E você concorrer A esse presentão Já pensou Você no Rio de Janeiro Um dia Mais um acompanhante Com tudo pago Ou então 40 mil reais Pois é Você pode participar E claro Concorrer a esse presentão É Kit Kat Seu Break O nome da promoção E você pode ser o sortudo Israel Espíndola Muito bem Dona Mari Verdan A gente vai para mais um intervalo Tomar uma água Você viu que a garganta Já começa a pifar Ainda mais a gente Que trabalha com a voz Fala-se muito Tem que manter bastante hidratado Atenção redobrada Com as crianças E também com os idosos Neste horário Do almoço Você que está me acompanhando Pelo ao vivo Proteção solar Para a pele Para a cabeça E também Para os óculos Para os óculos Para os olhos Óculos de sol Porque os raios ultravioletas É de maior intensidade Principalmente Neste horário Tá bom? Eu volto Vou para um rápido intervalo E volto já Quando pessoas se unem por um mesmo propósito E decidem ser donas do seu próprio negócio Nasce assim uma cooperativa Onde a relação é mais que um simples benefício É mais facilidade É mais produtividade Mais proteção Mais vantagens É mais que uma escolha financeira Cicobi Crede Vale Cicobi Crede Vale Fazer parte Vale Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho Para chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar E participe da maior promoção Que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção E tintas Velotex Apresentão Como são Casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves Que podem abrir A casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Postos Nikkei e Paraty Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos DMS Fibra Ener3 Vidrobox Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos sonhos Grupo ICM Juntos a gente faz a diferença Dia das mães Dos pais Das crianças Dos namorados Natal Nas datas mais importantes Para a sua família O Grupo RCN Vai dar presentes especiais Para quem é tudo para você Compre nas empresas participantes Preencha o cupom virtual E concorra Atenção para as empresas parceiras Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica especializada Boutique do Café Família é tudo Mais uma promoção Grupo ICM Juntos a gente faz a diferença Esta semana por apenas 10 reais Você tem dupla chance De ganhar muito dinheiro E um T-Cross zero quilômetro O MSCAP é regional Por isso é mais fácil ganhar Tem sempre um ponto de venda Próximo de você Aqui você conhece os ganhadores E conferimos na hora E comprando o MSCAP Você ajuda o Hospital de Amor De Campo Grande No Supergiro 20 prêmios De mil e quinhentos reais No primeiro e segundo sorteio Dez mil reais em queda No terceiro sorteio Quinze mil E no quarto sorteio Um T-Cross zero quilômetro O MSCAP ajude e concorra Quem ama cuida Por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você Os melhores produtos Com os melhores preços Você encontra aqui Além de promoções Todos os dias Você também pode pedir Seu cartão Sete Farma E ter até 5 dias para pagar Entregamos em toda a cidade Pelo WhatsApp na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria Eu sou a Sofia E hoje nós estamos aqui na Verticora Onde você encontra Vários, produtos de chifras, ativas E ornamentais E muito mais Isso mesmo pessoal E a empresa Verticora Realiza serviços Ante, sítios, fazendas Serviços com caminhão-pipa Para irrigação E para encher piscina Não é mesmo Sofia? É isso mesmo a Verticora Na Verticora Sim, vai ser de braço aberto Para receber você E o endereço certo É aqui Na Verticora Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível Você encontra aqui na rede de postos Sete Mários Há 21 anos no mercado Você tem a segurança de estoque Sabe o que faz Posto Atlantique Maresia Sete Mares E Posto Maré Todos com atendimento 24 horas Tanto na nossa pista de abastecimento Quanto nas nossas conveniências Produtos de qualidade Com atendimento de excelência Você só encontra aqui na rede de postos Sete Mários Além da troca de óleo e lava-jato Como você pode ver A rede de postos Sete Mários Tem tudo o que você e o seu veículo precisa Vem pra rede Estamos aguardando você Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN 3-5-0-9-7-5-0-0 Pra pedir a sua música Reclamar de um problema no seu bairro Pra ficar bem informado 3-5-0-9-7-5-0-0 Pra participar das nossas promoções Pra concorrer a muitos prêmios 3-5-0-9-7-5-0-0 Pro RCN Juntos A gente faz a diferença Qual é o seu jeito? Descolado? Focado? Apaixonado? A Band FM Três Lagoas É a sua rádio E tem uma programação especial Do jeitinho que cada momento No seu dia a dia pede Band FM A sua rádio Do seu jeito Band FM A cultura é 100% modão A TVC é 100% informação E juntas Cultura e TVC Somos 100% você 100% você Notícia e cafezinho Precisam ser quentinhos Comece seu dia bem informado Com as notícias quentes Do RCN Notícias De segunda a sexta A partir das seis e meia da manhã Na Cultura FM e TVCHD Apoio Clínica Velamiré Agende seu diagnóstico gratuito Estoque materiais de construção Capitão Olinto Mancini 3.565 Madeforros Valorizando seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes Para condomínios e empresas RCN Notícias Vem aí mais um Café com Negócios O maior evento de empreendedorismo e networking da região de Três Lagoas Dia 16 de agosto às 7 da manhã no Papilão Buffet no centro Márcio Viegas conduz um bate-papo leve descontraído com Alessandro Peralta Sobre tecnologia e inteligência artificial nos negócios e com Jorge Abucater sobre turismo, hotelaria e empreendedorismo Ingressos à venda na Influx Idiomas Bora compartilhar experiências e fortalecer parcerias Vagas limitadas Apoio Ener3 JVN Aço Sebrae e Grandes Lagos Promoção Grupo RCN Realização Márcio Viegas Estamos de volta E vamos direto para o facebook.com do JP News MS Para saber se tem alguém por lá comentando Opa, curtindo Opa, compartilhando Exatamente Vamos saber quem chegou agora para mandar um recadinho para a gente Olha só Pastora Rosa diz Rael Mário, precisamos de ronda da polícia na rua Dom Pedro I, esquina com a rua Urias Ribeiro Porque está tendo muitos roubos Nós aqui do Residencial Santa Luzia, 3 e 2, estamos sofrendo com a onda de assaltos E o Gilberto Fagundes está lá assistindo a TV e no Facebook Bom trabalho a toda a equipe Obrigado, Gibinha Pastora, obrigada Giba, obrigada também Só para fazer uma adenda aqui, tá? Pastora Rosa, nós iremos encaminhar a sua mensagem para o pessoal do 2º Batalhão da Polícia Militar Que também tem feito um belíssimo trabalho Só que você sabe que é difícil estar em todos os lugares ao mesmo tempo Tá bom? Mas muito obrigada, viu? Obrigada Por participar aqui com a gente Isso Temos mais? Agora nós vamos de fotos? O que nós vamos? Como nós estamos de participação? Ah, tem mais aqui no JP News, olha A Fran Barbosinha mandou boa tarde Qual o site do Salesiano para ver os cursos, Israel? Muito bem Coloca lá no Google Missão Salesiana Vai aparecer MT, porque é o nome Missão Salesiana Mato Grosso Pode clicar Aí você vai procurar Campos Três Lagoas Lá vai aparecer certinho todos os cursos Boa sorte, boa sorte, viu? Ó, vamos de promoção então? Vamos de promoção saber quem está com a gente colocando a foto dos avós Porque na sexta-feira teremos sorteio Olha, que lindas! Rafaela Gomes, vó Leda Olha que lindas Rafa, beijo Beijo pra você Boa sorte, viu? Essas gatonas Duas gatonas Linda, um beijo aí na vó Leda também O Igor William mandou uma fotinha aqui com a vó Maria Que gostoso Gente, vó e vó é tudo de bom, né? Coisa boa Obrigado, Igor! Um abraço, Igor Boa sorte aí pra vocês Temos mais Olha, mais uma fotinha chegando Do Renan Azevedo Bom dia Ele, o vô dele Não colocou nome Israel São Paulino São Paulino? Boa sorte Boa sorte Boa sorte pra vocês Muito obrigada por participar Obrigado, Renan Viu, Renan? Muito bem Vamos lá de mais fotos Olha aí Essa que foto bonita Que legal Jéssica Alves Vovó do Bruno e da Bárbara Um beijo pra vocês Boa sorte Essa foto é muito linda Olha A carinha de sapeca Você vê? Chique, hein? Gostei Vamos lá Vamos de mais Bárbara Rossi Maicon Medeiros Sônia, minha maior saudade Olha, será que tá com saudade Da mamãe, da vovó? Né? Um abraço Muito obrigada Obrigado E aqui, ó A Rafaela Carvalho Vó Iva E vó Tereza As duas avós aí Com ela nessa foto Maravilhosa Beijo pra vocês três Boa sorte Boa sorte Mandou um vídeo, inclusive Aqui Minha joia É a vó Rosalva Ó Mandando um beijão Que gostoso Que lindeza Quem que mandou essa, diretor? Vamos ver, diretor Volta lá pra gente saber Quem que é que mandou A Natiele Afonso Muito bem Vó Rosalva Beijo pra senhora, viu? Parabéns pelo dia dos avós Mais uma pra fechar Vamos lá Mais uma pra fechar A Keila Oliveira Mandou meus avós paternos Bia e Geni Olha que legal A Keila mandando pra gente Ó, continue postando Sexta Sexta teremos sorteio Depois de amanhã, inclusive Boa sorte pra você E a gente chega ao fim De mais um TVC Agora Obrigado pela companhia Obrigado pela, né A audiência Pela sua participação Pela audiência A sua participação Amanhã a gente tá de volta Tá bom? Beijo Beijo Tchau Apoio Loja G A gigante do seu lar MS Cap Acompanhe os sorteios ao vivo Na sua TVCHD Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Rede de postos Sete Mares Tudo o que você e seu veículo precisa Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Casa Zaleia Casa com seus sonhos Vitrobox Pra quem leva qualidade a sério TVC Agora